Ai, tá bom então, você não quer empurrar? Não cara, mas que tonto meu, não acredito no que você fez cara, sinceramente eu não acredito no que você fez E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui dessa série muito épica Max, The Curse of Brotherhood E na semana passada nós paramos aqui nessa fase aqui, Pai Carvalho, fizemos ela E agora vamos para a Tumba dos Gigantes, bora lá Ok, estamos aqui com o Max, vamos dar continuidade aqui a nossa aventura O que temos que fazer aqui? Arrumar uma cordinha, né? Eu acho que não deu Não deu Pera aí Aí Nossa senhora, quase Mas tudo bem Ok Chega mais pra cá, galera Ah, nossa, pensei que ia cair Ok Pera aí Assim Assim Aê, agora sim Passamos ali, beleza? Agora damos continuidade aqui Vamos lá Qual será o próximo desafio? Uau 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 Hum E agora? Bom, vamos ver aqui O que a gente pode fazer O que fazer aqui? Se eu levantar isso aqui Isso vem pra cá Mas ainda não resolvemos o nosso problema Se ele cair aqui Agora ele vai Opa Entendi Agora a gente pode pegar isso aqui Beleza Foi beijo Ok Ok Ok, vamos empurrar. É, acho que era isso. Agora a gente desce. Temos um olhinho aqui. Vai. Vem cá. Oba. Empurra. Empurra para onde? Para onde ele tem que ir agora? Subir aqui. Ah, então tá. Vamos abaixar. Ali. Tranquilo. Tranquilo. Eita, nós. Ai. Ai. Ui. Deu. Consegui. Muito bem. Vai bater a cabeça nos espinhos. Esse lugar me dá as mentiras. É para? Oh. Tudo bem. Uau. 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 E agora? O que fazer? O que fazer? Vamos lá. E aí? Acabou? Não, não acabou. Tá, deixa eu só cortar aqui. Isso. Olha, tem um olhinho ali. Mais um. E vamos subir. Ai, meu filho. Acho que você devia puxar um pouquinho, né? Aí. Ou empurrar. Sei lá. Vamos empurrar para ver se dá. Acho que deu. Deu. Ok. Tá, tendo esse negócio aí, temos duas caveirinhas ali. Vamos ver o que a gente faz agora. Acho que tem que continuar subindo. Tem umas coisas para fazer aqui. Sabe lá o que. Será que dá? Não. Dá. Acho que é do lado de lá, hein. Será que dá para ele pular? Vamos descer. Vamos descer que é melhor. O que fazer com as caveiras? Jogar no buraco, eu acho. Vamos lá. Duas caveiras no buraco. Agora vamos tentar o lado de lá. É tenso, cara. Ops. Ah, é. Um olhinho. Beleza. Bora empurrar essa. Vixi, Maria. Não morre não. Tá. Vamos puxar. Não cai não, mano. Tá louco? Vamos lá. Falta duas. Vamos ver agora o que a gente consegue fazer. Subido. Não. Eu acho. Não, não dá para chegar lá. Não dá para chegar lá. Acho que é pelo lado de lá mesmo. Pula. Aff. Consegui. Ufa. Caramba. Não. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Eu não acredito nisso, cara. Ai, ai, ai. Não deu. Vamos lá, que agora eu vou conseguir, hein. Aí. Sobe um pouquinho mais. Isso. Muito bem. Agora sobe aqui. Bora. Bora, 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 bora. Aqui. Aqui. Ops. Sobe. Vamos, filho. Sobe. Tá. Pula. Uou. É. Ok. E tem mais uma ali. Que doido, hein. Como é que você vai chegar ali? Assim. Vamos ver se a gente consegue algo. Consegui. Beleza. Agora se vai dar certo, eu já não sei. Não, cara. Vamos ver se agora dá. Vamos ver se agora vai dar certo. Espero que dê. Deu. Olha. Tem um olhinho ali. Eu não posso desperdiçar esse olhinho, cara. O que eu posso fazer aqui? Carinha, vem aqui. Não. Tem que dar um jeito. Ah, deu. Ótimo. Agora vamos ver se a gente consegue empurrar isso aqui. Empurra, Mofio. Empurra, Mofio. Vá, Mofiozinho. Ai, tá bom, então. Você não quer empurrar? Não, cara. Mas que tonto, meu. Não acredito no que você fez, cara. Sinceramente, eu não acredito no que você fez. Ai, ai. Jesus Cristo. Oh, cara. Bora empurrar. Agora a gente tem que jogar essa daqui também. Não, cara. Não. O que você tá fazendo aí? Não. Desce. Derrupe só. Nossa, é muita cabeça. Caraca. Porcaria velha. Sai, 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 sai. Vai, vai. Abaixa um pouquinho. Isso. É isso aí, garoto. O lugar certinho. Vamos lá. Ai. Meu, mano. Não. Mas que coisa. Desce. Vai. Vai, vai, vai. Vai cair. Shift, vai. Vai. Tá caindo. Vai cair. Aê. Meu Deus. Foi. Não foi o final. Você acha que é hora de preparar Felix para amanhã? Yes, yes, do I. Still think your brother will save you? One for the cage. And two for the door. And three for... Oops. My God. Ok. O vídeo fica por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Esse episódio foi muito tenso, então eu quase não falei e errei muito. Mas eu acho que eu consegui... Ok. Eu acho que eu consegui pegar pelo menos os olhos, né? Deixa eu ver aqui. Vamos olhar aqui rapidinho. Peguei todos os olhos maléficos, né? Desse outro... Ficou faltando um aqui do Pai Carvalho. Esse daqui eu peguei tudo. Esse eu peguei tudo. E assim vai. E já estamos indo para o capítulo 3, galera. Aí, que legal. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.